Fala galera, quinta-feira tem novo vídeo aqui no IGTV, no Facebook e no YouTube. Deixei para a última hora, já é quase quinta-feira e eu ainda não fiz o vídeo dessa quinta. Mas enfim, vou fazer o vídeo mostrando músicas novas do EP Próximo Céu, a gravação, os tracks, bateria, baixo, guitarra, voz, tudo separado para a gente ouvir. É cada coisinha que forma o fonograma do EP que eu acabei de lançar no fim de semana passada, no domingo, numa live que estava demais, cheio de gente, curtindo o som, foi muito massa. Então hoje a gente vai curtir um pouco dentro da música, dentro do fonograma, da gravação, da bateria, do baixo, cada som que eu escolhi para colocar nesse EP que eu lancei agora há pouco. Então vamos começar com um dos planos, né, que tem a batera do Caclaudio, tem a percussão do Bolico, tem o resto todo meu, né, baixo, guitarra, enfim, voz. Vamos ouvir, vamos abrir aqui, vamos ver. Eu já estou com ela na agulha. Feito. Então aqui, vamos começar a ouvir a música. Então vamos, vamos, vamos sacar a batera do Caclaudio. Normalmente quando a gente começa a montar uma música, a gente começa pela batera, né. Não no caso da composição, claro que não, a composição, essa música, já tem um episódio aqui nesse GTV que mostra o processo de composição dessa música. E dá para voltar e sacar a parte só de violão e voz compondo a música. Agora a gente vai ouvir a música pronta com o fonograma gravado, né. A gente abre aqui todos os canais e vamos solar a batera. Caclaudio. Então, falando da, da, do Caclaudio, é um cara que está tocando comigo desde 1984, quando eu tinha 14 anos, a gente se juntou para fazer a prise. E ele passou muitos anos nos Estados Unidos, tocando, e voltou para o Brasil e foi gravar o acústico da Cidadão Ken, depois o 7, e entrou comigo na carreira solo também. E ele está gravando essa música aqui. Então, essa é a batera do Caclaudio. Vou falar o que eu usei na batera. Eu usei na batera, no bumbo, apenas um EQ da Waves, na caixa, um Pultec EQ, nos tons, também o mesmo EQ de 6 bandas da Waves. Na saída, eu estou usando o Oxford Limiter e um EQ, e estou mandando aqui nos Sands para esse Ocean Way, que é fantástico, que é um, 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 um reverber que recria a ambiência do estúdio Ocean Way, que é um estúdio bem conhecido. E, que tem um som fantástico, né, esse, 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 esse reverber aqui. Então, na batera, é isso que eu estou usando, galera. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir a batera e vou botar o baixo, tá? Que fui eu que gravei. É um baixo bem rock, cara, bem rock, assim. Bem rock, junto com o Claudio. Beleza, tudo bem rock, tá? Se fez resgatar o que dê pra salvar. Beleza, agora vamos dar uma escutada nas guitarras Power Chord E tem uns links de guitarra que estão aqui 20 horas, sexta-feira Pensando em encontrar alguém Quatro horas à saideira Fingindo que está tudo bem E assim vão-se os anos Teus heróis já não existem mais Vocais Nova guerra fria, muitos planos Da atras E você Santo forte, santo forte Pra aguentar tanta estupidez Pra esperar que tudo vá passar Santo forte, santo forte Pra entender tudo o que se fez Resgatar O que der pra salvar Aí tem esse Que eu gravei em MIDI mesmo Deixei em MIDI Que é esse canal MIDI aqui Que eu estou usando esse aqui Bem chinelinho E com EQ Da DigiDesign mesmo Mas tem uma passagem Que eu achei que ficou bem legal Que é quando sai do primeiro refrão E entra no ar É aqui ó Oito horas terça-feira Correndo pra pegar o trem Na verdade é Ramon E agora entra só o violão Vamos escutar o violão então Tinha até me esquecido Que tinha violão Começou tudo com violão Ó Agora o refrão Santo forte, santo forte Pra aguentar tanta estupidez Pra esperar que tudo vá passar Santo forte, santo forte Pra entender tudo o que se fez Resgatar o que se fez Resgatar o que der pra salvar Santo forte, santo forte Pra engundar tanta estupidez Pra esperar que tudo vá passar Então é isso Violão Baixo Bateria Shake Esse shake é do Bulico Alto Final Bom galera Devemos uma passeada por dentro da música Por todos os instrumentos Então é A gente tem aí o órgão Ramon A gente tem A guitarra fazendo licks de guitarra Solos Que não é bem solos São desenhos de guitarra Tem a guitarra base Que é um power chord Rock and roll Tem o violão Que leva a música naturalmente Assim como uma canção Tem os backings vocals Que é na verdade uma segunda voz Tem mais um violão pro refrão Tem a bateria Que foi gravada com Basicamente dois microfones pro bumbo Dois microfones pra caixa Um microfone pra caixa Tom surdo Overs E mais uma sala De Aí tem também O Baixo Que eu gravei com o baixo do alemão Fender Jazz Bass Marcos Miller E a voz gravei com o AKG Eu acho que é isso galera Devemos uma boa passeada pela música Espero que vocês tenham gostado desse passeio Por dentro da sessão da música do fonograma E a gente volta na semana que vem Com outra música desse EP Fazer mais um passeio Escutando com calma Cada track E é isso Valeu, obrigado Até a próxima quinta Meio dia de bobeira Curtindo o tempo que não tem E assim vão-se os anos Teus heróis já não existem mais